Até sexta-feira, mais de mil lideranças indígenas discutem em Brasília políticas públicas na Conferência Nacional de Saúde Indígena. Na abertura do encontro, os destaques foram vacinação e saneamento básico nas aldeias. Brasília cedia até o dia 18 de novembro a sexta Conferência Nacional de Saúde Indígena. Neste ano, o documento que define as condições de assistência à saúde dos indígenas aldeados será atualizado. Deverão participar da conferência os mais de 1.300 representantes eleitos para votar o novo texto. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da abertura do evento e reforçou a necessidade de amplo acesso à água e esgoto tratado nas aldeias, além de falar sobre a vacinação nas comunidades indígenas. A comunidade carece de água tratada e se convive com problemas que eram próprios do começo do século XX, das nossas crianças indígenas convivendo com animais que às vezes transmitem zoonoses para essas crianças. Era uma realidade que em nada diferia do contexto do que Carlos Chagas encontrou em 1912. Por outro lado, encontrei uma comunidade extremamente aderente à vacinação, o que é uma cultura muito importante do povo brasileiro, porque nós sabemos que com a política de vacinação nós conseguimos evitar uma série de doenças. E o Brasil tem um dos maiores programas de imunização do mundo.